Atenção, esse vídeo conta de casa melhor de 8 anos e os que não sabem prestar boa bilhete, se fazer uma pindulhete, se beber uma ponderação, se beber não dirije. Fala galera do Bêbida é liberado, aqui quem fala é o Mussum Alive e está começando mais um álcool. Fazia tempo que eu não gravava um álcool porque eu tava na correria aqui da porra, tava foda, puta que pariu mano. Mas eu voltei e voltei com força total e pra comemorar essa volta eu vim trazer nada menos do que dois drinks em apenas um vídeo. Aqui é assim, a parada enrola e desenrola. Então roda a vinha, tá aí e vambora. E hoje nós vamos fazer dois drinks e os dois drinks vão levar a marula. Porém, você que tá achando que só porque vai ter a marula vai ser um drink fraquinho, um drink feminino, você se enganou. Hoje nós vamos fazer dois drinks de macho, dois drinks, pá, fortões, tal. Tanto que vai ser o shot debaixo de dedredron, dedredron, dedredron. Tanto que vai ser o shot debaixo de dedredron, dedredron. Tanto que vai ser o shot debaixo de dedredron, dedron. Puta que pariu. Tanto que vai ser o shot debaixo de dedredron e o drink mastodonte. Então vamos começar pelo shot, dá uma olhada aí e veja os ingredientes que você vai precisar, Sanibal. Você vai precisar de whisky, curaçal blue, amarula e vodka. Por se chamar debaixo de dedredron, esse drink vai ser um shot em camadas. Uma parada que vai ficar muito bonita, muito bela e vai ser uma bela porrada pra quem beber. Então vamos lá. Em primeiro lugar nós vamos colocar um quarto do copo de curaçal blue. Depois disso nós vamos usar a nossa colher bailarina com disco pra fazer uma camada de amarula com whisky. Ele vai misturar com a amarula, mas essa é a intenção mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. E pra finalizar vamos completar o copo com vodka. Ele leva esse nome debaixo de dedredron porque toda a magia acontece ali embaixo com o coração blue, onde tá tudo rolando e tal. E aqui em cima você vê que é meio que um disfarce pra encobrir o que tá acontecendo ali embaixo. E agora vamos fazer o drink mastodonte. Dá uma olhada e veja os ingredientes que você vai precisar. Pra fazer o drink mastodonte você vai precisar de amarula, vodka e jagermeister. Então vamos começar a fazer o mastodonte. A primeira coisa a fazer é pegar a nossa coqueteleira e colocar gelo. Depois disso vamos colocar 35ml de vodka. Agora vamos colocar 75ml de amarula. E pra finalizar 50ml de jagermeister. Agora vamos bater o nosso drink. Os drinks ficaram prontos. Dá uma olhada aí e veja como eles ficaram. Agora eu vou provar e vamos ver se além de bonito eles ficaram gostosos também. Vamos lá, primeiro shot. E agora o mastodonte. Que delícia! Dança da comemoração! Os drinks ficaram muito bons, ficaram com personalidade. No drink mastodonte você consegue sentir o jagermeister, consegue sentir a amarula. Nada se perde no drink. E no shot, sem comentários. Depois que você vira, você sente a laranja do curaçal blue. E também o aroma da amarula. Fica bem na sua boca ali. Você não perde nenhuma sensação tomando esse drink, certo? A nota alcoólica do shot é uma nota 9. Enquanto a nota do drink mastodonte, ele fica com uma nota 8. Quem acha que a amarula é um ingrediente pra drinks femininos, pra drinks mais fracos, se engana. Porque dá pra usar pra fazer drinks bem fortes, bem marcantes. Drink pra macho mesmo, certo? Então é isso. Visite o Web Vida Liberada. Siga a gente nas nossas redes sociais. Assista aqui os nossos vídeos da semana passada e dessa semana. Os vídeos são muito bons. Pelo menos eu acho. E se inscreva aí no nosso canal, dê um like no vídeo. E tamo junto aí, sangue bom. É nóis!